Olá galerinha, aqui é o Titá, professor de natação para idosos e deficientes da inclusão social lá de Cananduba. Estou aqui para passar mais uma aula para vocês, tá? E lembrando, vamos ficar em casa nessa quarentena e nesse tempo que a gente tem que ficar. Vocês estão em casa, mas não estão parados, porque a gente está passando os treinos para vocês, tá bom? Quando tudo isso acabar, estaremos juntos novamente, tá bom? Vamos começar nossa aula aí. Aí galera, vamos começar então com um breve arrondamento aí, tá? Vamos começar a fazer arrondamento deitar, depois vamos fazer em pé também, tá? Então lembrando, um tatame, um coxonete, um lençol dobrado, tá bom? Um retretão dobrado, dá para a gente fazer normal. For KCRW, this is Coldplay, a scientist. Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart So tell me your secrets And ask me your questions No, let's go back to the start No, let's go back to the start Running in circles Or chasing our tails Heads on a silence apart Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No, let's go back to the start No one ever said it would be so hard No one ever said it would be so hard No one ever said it would be so hard I'm going back to the start I was just guessing Numbers and figures Pulling your puzzles apart Questions of science Science and progress Do not speak as loud as my heart So tell me you love me Or come back and haunt me Or when I rush to the start Running in circles Or chasing our tails Coming back as we are Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be so hard Oh, take me back to the start Oh, take me back to the start Oh, move Oh, move Oh, move Oh, move Por KCRW, esse é Coldplay, a cientista. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are, I had to find you, tell you I need you, and tell you I set you apart. So tell me your secrets, and ask me your questions, and oh let's go back to the start. Running in circles, or chasing our tails, heads on a silenced pond. Nobody said it was easy, oh it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy, no one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. So tell me you love me, or come back and haunt me, or when I rush to the start. I'm running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy, oh it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh take me back to the start. No one ever said it would be so hard. Oh, ooh... Oh, ooh. Oh 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 E aí, galerinha, vamos para o nosso primeiro exercício, tá? A gente vai continuar usando a daninha de chão, ou da drum, ou com o colchão médio, ou se vocês tiverem em casa aí, a gente vai adaptar e fazer, tá bom? Bom, esses exercícios, três primeiros, são uma lição mais pesada, eu vou fazer três séries de 10, com distância de um minuto, tá bom? Vamos começar já a primeira série. Tchau. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Bom, vamos lá. Então, palma da mão, palma da mão. Na hora de fazer a abertura dos braços, ó. Dedos fechados. Abre, palma da mão e encontra de novo, ó. Pega a linha do ombro, tá, moçada. A linha do ombro. Abre e volta. Três de dez, com distância de um minuto, perna paradinha. Então, vamos começar. Obrigado. 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 Aí, galerinha. Nosso próximo exercício, agora, a gente vai fazer em pé, tá? Então, essas são mais fáceis. Somente a gente vai continuar na linha. Três e dez, com distância de um minuto, tá bom? Um exercício um pouquinho mais intenso, onde a água é mais intensa, tá bom? Então, vou demonstrar primeiro, ó. Joelho direito na mão esquerda, joelho esquerdo na mão direita. Então, vocês vão cruzar, tem que cruzar, cruzar, cruzar. Treze. Então, vamos começar a série aqui. 3 minutinhos, né? Vem lá. Três. 2. 4 6 6 7 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL